Vambora, vambora, vambora. Calma, ainda então não dá pra brincar. Deixa o menino brincar. Não é lá embaixo, zero lá embaixo. Eu tô ouvindo. Eu não sei, mas vambora. Embaixo não é? Embaixo não é? Embaixo não é? Embaixo não é? Pode ser eu te mandar então, hein? Ganhou, ganhou sem o jogo até a prerogação. É em cima, já ouvi. É, aqui em cima. É aqui em cima. Pulse, Frost, Rookie. Nossa! Terceiro andar, a calma é o seguinte, presta atenção, hein? Cuidado na hora aí que eles podem atirar lá de cima, hein? Logo nem nisso, então fiquem ligados. Sim, tem que ficar esperto. Não vou dar cara com o drone, vou esperar. Não, Ruxa. Qualquer janela que você vê aberta, eu já sinto o dedo. Eita, quem senta? Tem uma câmera aí esquerda. A metralhadora do... A secretária do... Do... Smoke. Não, Smoke não. Os LED. Ó, estamos marcando as janelas aqui. Está tranquilo por enquanto. Ô, Manu, abre aí, por gentileza. Ah, eu caí do telhado, velho. Clota aqui, pariu. Alguém está perto dele, para pegar? Vai lá, ô. Eu, 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 eu. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não estou do lado não, estou no topo do prédio. Ih, está um cemitério irado aqui. Estão estancando, velho, estou segurando. Aí chegou um cara e matei você aqui, cabrinha. Que jeito, velho. Ninguém sabe qual caí. A minha marca de sangue, eles estão aqui bonitinho. Ô, eu vi o grito de lá. Ô, Ruxa, usa absorvente. Ah, eles precisavam de Tether, hein, guys. De novo, pela rodada, de novo. Aí os caras estão me colocando. Ouviram o que eu falei? Nossa, estamos... Estão lagados. E o Rook está lá fora, está no térreo. O Rook está no térreo. Marca escada. É isso. Da onde, gente? Ah, o Bandit está fora, né? Rook não, maluco. O Rook também estava fora no térreo. Peneirei o Rook. Olha isso. Aí, na moral, Tetya, por favor, tá? Para poder abrir as portinhas, porque, né? É refém e o Fox, na verdade, o Jão, me pega. Eu nem tenho o Tetya, cara. Ai, Jesus amado. Dá aí, me... Dá, meu amor. Calma, calma. Eu fui surpreendido aí, ó, Rook. Na sua frente aí, ó. Mata o refém, vai lá. Puta que pariu. Vai apagar a língua mesmo, né? Filha da puta mesmo. Arrombado. Jesus do céu. Jesus, vocês, gente. Eu abro um buraco e o Slow tem que ficar mirando no mesmo lugar que eu, véi. Não, o Slow... Deixa que eu olho, porque eu tenho um escudo, Rook. Nossa senhora. Gente, esse cara me matou e matou dois de vocês. Puta merda, hein? Gritei ainda, só que eu tive que parar de atirar pra não dar se ficar, véi. Escuta, só escuta, só escuta. Calma o banco, Slow. Aí, ó, sobe. Ué, por que mudou de arma sozinho? Porque você apertou o botão errado. Enrolou o scroll. Não encosta na parede aí, ó. Tá com o eletro ficado. Ah, quebrou por... Ah, o cara vai ruxar em você. Aí, vai. Nossa senhora. Ele entra em cho... Jão, você entra em choque, Jão. Você apertou... Ah, velho. Sei lá o que você queria fazer. Se eu tivesse caído nesse caso, eu teria... E o cara errou o tiro pra... O cara... Não, o cara... O Jão podia ter matado. O reflexo do Jão não fosse reflexo de avó. Não, isso é reflexo de vovó. É do vovô garota. Não, quem queira. Se fosse vovô garota, era bom, né? Vamos lá no arsenal agora, véi. Ai, ai, eu quero uma automática aqui. Vou de novo de... Porra, mas guys, vambora aí, gente. Ah, véi, é pra jogar sério. Eu pensei que era pra jogar brincando. É. É, 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 aham. Valeu o cara que quando vê o inimigo de costas a mão treme e não acerta o cara. Meu Deus. A mãozinha da punheta chega a tremer. Exatamente. Não, eu uso o mouse na escra. Volta pro War Thunder. Meu Deus do céu. Não, não, faz isso não. Deixa ele aí, véi. Vai, 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 mano, vai, mano. Vai, põe aí. Olha o escudo no chão, colete no chão, colete no chão. Minha arma voou agora, não sei nem por que, mas tudo bem. Morre drone, olha esses efeitos molas, olha os efeitos molas Ô João, você tá colocando os multis num lugar muito estranho Você é estranho nem por isso que eu reclamo Nossa senhora hein Ficou chateado Então não entra em choque não, tá? Ô velho, vocês reforçaram aqui Sai dae, sai dae, sai dae João, sai dae João Sai dae, não corre pra cá velho Eita, atrás Ó, não tô vendo nada no pulso Aqui ó, descendo, tá descendo Ele tá mirando o buraco aí, cuidado Tá perto? Um pouquinho Não, já dei uns tirinhos nele já Tá bem perto, tá bem perto daqui ó Do buraco Tá colado no buraco pra chegar Matei, headshot Deimos, marca aí então que eu vou marcar o outro lado Vou marcar aqui ó O cara do buraco sumiu Ah, foi você que matou o Demis? O cara do buraco? Acabei de dar, não sei se era o mesmo né Matei É, sumiu do meu raio Direita Eu não acredito nisso velho Ó Demis, tô mirando na escada atrás de você hein Foi? Na escada atrás de você Aqui ó, escada, 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 escada Peguei, peguei, peguei Tô na meada Tem mais um, mais um Tem mais um Eu sei, eu vi Desceu Tá atrás de você Demis Descendo a escada É em cima de você Virou, tá na viradinha Subiu de volta Não, se ele passar aqui onde eu tô Ele perde Ele tá marcada Ele tá descendo a escada de novo Ô Demis Ai meu Deus Calma Jão, eu também tô do meu lado aqui Não posso sair daqui não, Vião Ó, tá descendo Deixa ele descer, deixa ele descer Morri, do outro lado Da onde eu matei o cara lá, tá vendo? Tinha que ter alguém me cobrindo Tinha dois pontos, cara Abertos Eu não podia sair dali Ah, comigo também tem dois aqui Olha lá O cara me pegou de boa João, cola no escudo E olha a sua direita João, cola no escudo E olha a sua direita Fica agachado Se o cara aparecer na tua esquerda Eu te aviso Tranquilo Ó, o cara desceu pro alçapão aqui Dentro do Da minha esquerda Calma, ó Só segura você aí Só relaxa você aí Ah, minha mão tá tremendo É isso aqui Entrou, sua esquerda Sua esquerda, sua esquerda Levanta, atira! Boa Só mantém Essa Twitch tava do lado direito Então ela não tá mais aí Tá morta Só tem um cara perto do Rocks agora Aqui ó São dois vivos São dois vivos Não são um só não Sim, são dois Mete a cara não Sai daí Entrou, entrou um Entrou um ali ó Tá só a frente João, entra sua direita Sua direita Vai pra frente Direita aí Direita, direita, direita Vai, go Boa Boa João É isso aí Defende agora Agora fica aí dentro Fazendo busca Fica escondido Se aparecer nesse corredor grande aí Eu aviso Ô João Mira aqui ó Mira aqui ó Tá dentro, tá dentro Como é que esse cara entrou? Mira no pé, mira no pé Tá lá no fundo Eita ferro O negócio tá tenso Boa João Pegou o pixel da cabeça João É isso aí Pega na cabeça e balança João Porra Ah porra a mão nem tremeu agora hein Ó Eu falei que ia jogar sério Não precisa ficar animado não Não precisa ficar animado não Vai tomar teu cu Parei Porra É mais aí É não Tem que ser Ah é refém, refém Calma Mas se bem que posso queimar sua língua Ah né mas aquilo foi cagada né Tá Matou 5 geão na partida Slow né Slow motion Ah Então eu joguei 2 bingles Tá ou caindo Tá né É o dia Slow joga direitinho Mas na hora de mirar Meu Deus Nossa É terrível né Depende cara Tem hora que eu viro certo Tem hora que eu expular Acha foda Eu tô de montanha de novo Quero ver se Slow motion matei cá Eu vou descer Vou pro subterrâneas aqui Começar por baixo Eu achei achei Meu Deus Desespero Pode subir Slow motion É no... São nos andares do meio É um andar acima Ué eu espotei todo mundo É no primeiro andar Aí ó Refém localizado Refém Pulo de Não eu quero espotar só Eu não vou entrar aqui não ó Vou perder jogar na drone fora Falta um Falta um Falta um Fauta o Capricam O ultimo é Capricam É o primeiro andar Não é o térreo em guys só pra deixar claro Ó o primeiro andar É o primeiro andar É o primeiro andar É o primeiro andar não é térreo Mas primeiro dá uma cuidado. Tem que bater nas portas e nas janelas, cuidado. E cuidado com eles ruxando também, que eles são meio malucos. Olha a câmera daqui. Ai ai, tomando, tomando, tomando. Porra, burro. Eu nem vi da onde, cara. Ah, achei já. Nossa, cagou, véi. Quem cagou foi você, seu p... Não, o cara cagou demais, véi. Um tiro só. Ela tava aí em cima, Denis. Deixa eu vim. Ah, eu entrei no local. Ô, Demos, tem negócio pra tu... Morreu. Jogaram o C4 a câmera. Ela morreu, ela morreu. Câmera no seu pé, ô. Ô, Demos, vem aqui destruir um negócio pra gente, porra. Porra, é verdade não. Sai ruxando aquele maluco. Não, não, não. Dá minha volta. Vem pra onde cê vê. Calma aí. Dá minha volta, dá minha volta, dá minha volta, dá minha volta, dá minha volta. Matei, 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 matei. Só mirando o headshotzinho aqui, ó. Agora ele vai morrer. Não, 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 não. Tô recuando. Tô recuando. Tô voltando. Cuidado com a... Isso, fica assim, ó. Voltei. Onde que cês querem que eu vou, não quer? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Demos, não entra nessa janela. C4. Tem C4 em algum lugar, hein. Em baixo. Hackscroto. Hackscroto nada. Fumou um headshot bonito, fi. Tá gravado isso aqui, ó. Atenção. Tá no ponto. Vashbang. Cadê essa câmera? Tem uma câmera aqui do lado. Pronto. Entrando. Tô entrando. Cadê? Calma. Cautela. Ó. Matei. Não consegue o inimigo restaurante. Cuidado do tapete. Olha pro chão. Aí, afroxa, afroxa, afroxa. A gente põe o João. Entrou na sala direita. Última sala direita. Só tem ela? Para na frente da porta. Eu não entendi o que aconteceu, velho. Nossa, eu vou dar os parabéns. Eu vou dar os parabéns pro João, pra variar, que ele tá imitando nas suas partidas. Obrigado, obrigado. João, tá demais. Quando você crescer, você quer ser igual a mim, né? Cozinha. Cozinha com o seu cozinho? Não, né? Não, não. Só o Jão, né? Não, não. Passo. Cozinha lá na frente do cerro. É na parte da frente do cerro. Cuidado com a janela. Não. Agora eu sei... Eu sei porque o Jão vai com montanha, que ele abre o escudo e se ele não morre logo de cara. Só zoando isso. Fica boladão. Ah, vou reforçando porta aqui. Nossa, a gente força muito a parede aqui. É isso que eu boto a minha smoothe de qualidade. Vamos lá, guys. Ae, já fui. A ligação de refém foi transmitida. Passou. Passou tudo. Olha aqui. Parede pronta! Bom. Oh, precisa subir, precisa subir. Eu vou subir pra reforçar aí em cima. Não adianta colocar em cima, vai faltar embaixo. Aqui drone pega. Eu faço em cima é bom. Em cima é bom, em cima é bom. Outro drone. Vem. Colete, vem pegar colete. Agora que você coloca no chão, maluco. Caralho, faltando 5 segundos. Relaxa. Não vem do refém. Não, pega lá o seu multi e coloca nas paredes. Para evitar os caras explodirem elas. Coloca nas que não estão com blindagem. Eita. Vai se matando. Vai se matando lá. Que bonito. Assim que eu gosto. Sai daqui. Sai daqui. Esse lugar é meu. Sai. Sai. É. 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 Segundo andar, provavelmente. Não. É embaixo. Não. Tá embaixo. É aqui na frente. Cadê o pulso? Cadê? Cessor ativado. Nossa. O cara tá passando um monte. Tomou. Olha o Manu velho. Só porque você reclamou. Ele matou em. Pois é. Cuidado as costas aí. Tem uma escada atrás de você. Eu sei velho. Eu tenho um negócio que chama-se Pulse. Eu sei de onde as pessoas vêm. Enquanto você tá com a 12 na mão. Você não consegue ver. Ele vai me matar. Eu vou ajudar. Eu digo. Ajuda o Manu. Não. Vai não. Vai não. Vai não. Cara. Tem cara. Será que eu vou te proteger enquanto isso? Eu ajudo ele. Vai vai vai. Levanta. Para de resmungar. Aí moleque. Voltando para dentro da sala. Estou tocado. De boa. GG. Olha o drone aqui. Morre. Continua com o Pulse aí. Calma. 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 Eita. Underground. Underground. Andar debaixo. Nossa. Nem vi. Foi uma só. Aqui ó. Olha o Demon morto aliás. Nossa. Ele tava. Nossa. Eu olhei pra frente. Ele não vi. Não. Não faz isso não. Eita porra. Não vi porque eu sou cego mesmo né. Porra. Deixa eu estourar o chão e correr atrás dele. Não. Não. Pra que. Ele tem que vir. A gente não tem que ir. Tem dois ainda. Só pra deixar claro tá. Eu sei. Ele tá aqui na minha de frente ó. Aqui ó. Puxa pra cima de 12. Não. Tá feio uma porta aqui. É só falar isso pro Jão. Vai Jão. Vai Jão. Vai Jão. Vai Jão. Vai Jão. Vai Jão. De novo pô. Matou não. Meu Deus. Jão. É sempre que que eu ouço o slow velho. Não sei. Olha a porta da direita que eu olho a da esquerda. Não. Eu olho a da esquerda tá mais fácil. Psss. Consenta. Escuta. Esse mya. kan? Mark? Cê é o Muti. Você não tem que falar. Ah, bebe? Você tá mutado. Por que os dois tão olhando pro mesmo lugar? Tem um cara na direita, nas escadas viu? Porque o islow né velho. O islow é inteligente. Eu pedi pra ele olhar aquela raise... Mas não tem um anglo pra olhar lá. syrup Então fica escondidozão João. Tu vai mirar. Você vai acertar o carpe. Mira mais pra cima fi. Pronto. Tô deitado aqui ó. Fica escondido. Ele fica escondido. Segura o tempo. Segura o tempo. Alguém pegou a mão nos 54 segundos. Tô topando aqui na tela, peraí. Ouço o passo. Slow, dá pra ficar agachado aí. Esquece o drone, esquece o drone. Você já sabe onde a gente tá. Slow, mirou em você. Tá tirando em você. Meu Deus. Me deixa, esquece essa porta. Não faz isso. Não faz isso, cara. E o que é? Eu achando que ele ia fechar o vídeo agora. Não vai não. O Jean ficou em choque. Ele era só defender, ficar parado, ele vai e mete a cara. Oi! Igual pro Toletub. Puta merda, viu? Vai que eu queria a prorrogação, mano. A prorrogação de cu é rola, porra. Tem que ir pra faculdade daqui a pouco arrombar. Claro, pra onde vai? É só quitar, porra. É, só quitar. Ah, eles vão lá embaixo de novo. Ah, agora vai até a rodada nova por aí. Vai não, vou ganhar essa porra. Ah, beleza. Tem que ganhar duas seguidas, né? Não, três. Duas. Duas, porra. Sim, é duas. Sim, duas. É igual vôlei. Tem que abrir os dois pontinhos. É. É. Porra. Sei que eles estão reclamando no mapa e sim. Embaixo, hein. Embaixo, hein. Embaixo, hein. Caramba. É, avisei, cara. Valkyria. Tá correndo atrás do bandrone, né? Seu cocô. Tá correndo no lugar errado. Cadê a garagem? Refém localizado. Pulse. Toque. Deve ser Rook. Ainda não achei. Sem Rook, já. Rook tá ali, ó. Tem Bandit e pronto. Todo mundo explotado. Todo mundo explotado. Ih, tem Pulse. Alguém pegou a IQ? Não, não peguei a IQ dessa vez. Uhul. E a gente não tem TEC. Então, já viu, né? Ah, não viu. Maldito. Só o cara tá espontado. Ah, inimigo tem que estar lá de fora lá. Ela tá jogando a câmera. Jogou a câmera pra fora. Tá na escada. Já fechou, já fechou. Ops. Por que tá mandando de voar, ok? Lagadão. Cadê o Montanha aqui naquela hora do CA? Bora, cadê o Montanha? Cês tão vendo a... Câmera que eu não tô achando. Também não. Mas não tô sendo detectado, não. Que ela não vai ficar explotando. Trocando carregadores. E aí. Vai, filho. Acho que ela é trofutada. Ah, cê quer que eu entre. Ó, inimigo lá fora. Boa, boa. Boa. E o quê? Pô, tá. Aí pra fazer o quê? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Meu Deus do céu. Eu tô tomando tiro aqui já, hein. Que bom, cê tá com o escudo. Cê não vai levar o tiro. Eu sei. É, eles não tão nessa sala. Ó, uma câmera do seu lado direito, Damon. Na escada. Isso. Ó, tem um cara aqui... Ah, tem um cara aqui do meu lado. Não vai dar pra entrar, não. Cara, você... Cara, o escudo protege o corpo inteiro. Tiro. Ih, mas pra eu quebrar a boca. Tá, tá. O cara já... Ainda tem cara aqui. Tem. Fica parado, João. Enquanto o Damon troca tiro. O grande, cê catro! Levanta aí. Calma, 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 calma. Ai, meu caralho. O dia, filha da puta, porra. O João, cê tem que prever essas coisas que estavam na minha frente, porra. Caralho, agora que eu ouvi de onde veio. Não, eu ouvi de onde veio, C4. Vem do buraquinho que o Slow abriu pro cara jogar. Não fui eu, não. Eu nem atirei. Slow? Falei Slow? Ah, o Pulse tá aqui, hein? O Pulse tá aqui, marcou. Deixa eu sair daqui, aqui não tá dando muito certo, não. Ed, vai por onde, então? Ah, pelo meio aqui, ó. Oi, Pulse. Me viu. Fechou, então. Fechou, então. O cara não vai prestar, né? Quebra a câmera aqui na... Eu quebro. Eu quebrei. Vai, 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 vai. Olha as costas do Rock, os pequenos podem ruxar atrás. Vai. Tô olhando a escada, se tem alguém descer a escada. Pera, ô, João. Pera aí que eu tô tomando tiro, não sei de onde. Ah, tem um cara aqui, ó. Na minha frente. Atrás do negócio azul. Um Hulk. Atrás do quê? Atrás do azul. Atrás do azul. Sai, 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 sai. Caramba. Pera aí, pera aí. Isso. Pera aí, Rock. Tira a cara, vira a cara. Atira, vira. Fica liberto. Ah, ele tá atordoado aqui atrás. Tava, né? Tem um cara ali debaixo dos galões das duas. Meu Deus, gente. Que agonia. Ó, tem um negócio aqui, ó. Tá vendo esse negócio aqui na minha tiro? Ah, eu morri. Eu tomei um tiro só e nem vi da onda. Sabia que eles iam puxar a cara. Eu ouvi esse cara. Não, não. Esquerda. Nos barril azul. Esquerda no final da escada. Eu sei, eu vi. É isso aqui que eu tava com medo. Deitei o cara, velho. Eu acho. Ele se levantou. Tá bom que ele é nada a ver, velho. Ela não aparece e consegue ficar te acertando. Eles morreram muito rápido, gente. Eles morreram muito rápido, gente. Tem que jogar todo mundo junto, velho. também. Pô, por aí, velho. Ah, por aí, velho. Arsenal? Arsenal, né? Não, o Scientist. Parada inútil, o cara joga de Capca também, vou te falar em, puta que pariu. Qual o problema do Capca? Ah cara, pô, ele só tem uma parada de defesa assim, mas porra. Um Teth seria, um Teth não, um porra. Drone, Drone, Drone! Calma cara. Esquece o Drone, eles já sabem que é aqui em baixo, eu não sei qual é o mesmo de vocês saberem do Drone. É pronto, é pelos pontos. Olha os demigrantes de boa preparados. É louco. Cinco segundos e contado. Eu morri, mas não sabia que tinha essa entrada aqui. Pare de porra, vai! Caralho! Ah, foi por isso que o cara entrou, por ali ó. Sem ideia que dá pra entrar por ali. Gente, vocês não pegaram tudo bem. Olha o Lega, olha o Lega. Vou pegar agora. Ai, tu tomou tiro de algum lugar, velho. É de lá de cima, sai daqui ó. Meu Deus do céu. Eu não sei se for ever ter um HS mais do tipo do mundo, ele nem aparece na minha tela, eu já morri. Sai dai, sai, 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 sai. Sai dai. Caralho! Tá vendo o tiro rolando, Jão! Sai dali, caralho! Caralho! Não tinha mais pra onde eu ir. Tinha! Não meter a cara. Você não tava tomando tiro antes? Tá bom, tá bom. Eu não meti a cara não, tava no canto. Só que a perna fica do lado de fora. Corroca! Entrou o drone, entrou o drone, olha o drone. Já era. Peguei o drone. Olhem essas portas aí que eu vou olhar só aqui pra não passar aqui. Olhem não, né? Cuidado em cima da cabeça. Em cima? Fui avistado de novo, velho. Tem outro drone aqui nessa porra, velho. Esquece os drones. Direita aí, só direita. Porra, mas o cara fica explotando a gente, velho. Como? O mano vai morrer, falei? Aqui ó, aqui ó. Tô ligado, deixa ele meter, deixa ele meter. Ele matou, ele matou. O cara fica inútil. Aí me foda. Olha o outro lado, olha o outro lado que tá aberto já. Ó, vai entrar, vai entrar, Demis, vai entrar aí ó. Tô olhando, tô olhando, tô olhando. Cuida do teu aí. Deitei. Não, caralho. Não morreu, não morreu. Tá, deixa... Tá com 10 de vida. Na sua direita, na sua direita, na sua direita. Teste é um agente inimigo vivo. Chupa, filha da puta! Porra! A miada tem susseguida. Ah, cacete. Tem que estar de hacker. Não tô não, João. Eu só não tremo a minha mão. E também, eu já tinha deixado os caras tudo miados pra vocês. Sim, esse daí já tava zoado porque morreu muito rápido. Beleza, já. Vamos embora. Já compensou. Cara, alguém vai... Já pegaram o teste? Alguém pegar o teste não, desculpa. O... Termite. Caramba, eu tenho que sair daqui a pouco. Ah, você vai correndo, porra. Não, eu vou de carro, mas... Não é 8 horas que o cara passa aí, tem que pegar? 20 minutos. 20 minutos. Ele não vai passar aqui exatamente, né? Mas vambora. Vai passar aqui. Parece que tá com ganhaneira, velho. Vai ser outra coisa. Vai encontrar o refém. Paré! Eles devem estar lá no último andar, velho. Opa, Terrio, 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 Terrio. Puta merda. Pegou meu drone. Ó, tem pulse, meu Terrio. Botei o pulse. Ai, droga. Tem pulse, beleza. Eu tenho... Passa a direita aí, Slow. Direito. Aí. Ah, sai. Aqui. Slow é burro, né? Podia botar a porra do drone embaixo do refém. Animal. Burro pra caralho. Então os caras iam atirar no refém. 10 segundos. Que sempre tem um imbecil. Mas Slow não. O João não pensa. Não, eu não tava... Eu não tava pensando nisso. Eu tava procurando os outros. É que eu não tinha... Cagou pros outros. Já tava todo mundo aparente ali, porra. Não precisava nem exportar. Não, na hora que eu entrei lá, não tava todo mundo exportando. Ai, ai, ai. Peguei o melhor boneco do jogo daqui agora. Meu medo. Cuidado aí. Cuidado aí com os rushes. Vamos lá. Meu Deus. Meu Deus. Olha o Manu Piroco fazendo meada. 3, 2, 1. Ai, meu Deus. Ele botou uma granada aqui. Por que? Não, tá reforçado embaixo. Então não dá de boa. Onde é que tá o refém? Tá no térreo, né? Isso aqui é foda. Tá no térreo, tá no térreo. O ideal é entrar... O ideal é entrar por baixo, por enquanto. Caralho. O cara jogou uma granada aqui. Expluida a porra toda. Deixa eu ver o negócio aqui. Ó, pode entrar por aqui. Dá pra entrar por aqui, gente. Fui. Tem uma frouxe aqui. Eu vi a arma dela. Ó, eu entrei pelo... Pelo... Por baixo, hein. Por baixo? Eu vou por baixo também. Tô mirando aqui na escada. Não, não tem ninguém aqui, não. Quer dizer, não sei pra cá, mas... Eu acho que o cara é mesmo a sala. Eu não tô vendo ninguém. Que isso, maluco? Caralho. É o Jão... Jão doente, velho. Porra. Não tem nada ali, não, Jão. Porra. Não tem nada ali, não, Jão. Porra. Ah, ué. Ó, o Pulse tá bem em cima de mim, cara. Tira pra cima. Não dá, a parede não... A parede não... Eu sei, cara. Tô zoando. Relaxa. Cuidado aí, Jão. Tem uma escada aí onde você tá indo, tá? Ih, é mesmo. Tem um buraco aqui. Meu Deus, quase. Ó, no Piroca tá no andar de cima. E aí, galera. Peraí que eu vou dronar. Tô cravado aí na sala. Olha esse buraco aí, cara. Não deixem me acertar, velho. Tem um dock na sala da direita. Foi o que eu consegui ver antes dele destruir meu drone. E tem um Pulse aqui, ó. Ele vai rushar no Deimos, eu acho. Cuidado aí, Deimos. Merda. O Hulk que me snipou. Eu não sabia... Ah, cara. Tem um dock aqui, ó. O Hulk tava com a visão privilegiada. Privilegiadíssima pra mim ali. Porque eu não... Ele tá bem tardinho ali. Mas eu também devia ter ficado mais de boa. Merda. Não, não, não vai, não vai. Segura, segura, não vai. Mira no refém, mira no refém. Restam 15 segundos. Mira no refém pros caras não refém. Não, não mira no refém. 10 segundos restantes. Chegou o luxo. Ganhamos. Boa. Aí, ó. Carreguei. 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 O refém deu um salto. Aí, ó. Meu Deus. Meu Deus. Moleque doente, mano. Fazer o quê? Ganhamos pelo menos. Temos nem isso, tá mais. É, prata 1. É, não deu. Fazer o quê? É, vamos lá. Você acha? Obrigado.